Nossos parceiros aqui, nós queremos dizer que esse projeto, ele não tem partido. Tanto não tem, que aqui se diversifica de uma forma geral. Aqui não tem oposição, aqui não tem situação, aqui não tem partido A ou B. Nossos convidados eles são diversificados. Gostaria também de agradecer a todos os secretários que estão aqui, parceiros, só fazendo esse parênteses. E aproveitando, falando que nós não temos partido, aqui nós temos várias vertentes e correntes da sociedade civil organizada. Gostaria também de agradecer o nosso parceiro, que é parceiro do programa aqui, que é o Wagner Montes, que representa a Amore, que é a associação daqui do bairro. Pois bem, eu não estou mais vendo. Está aqui o Wagner. Wagner, muito obrigado por estar com essa parceria com a nossa Guarda Municipal. Você que também abraçou. No primeiro momento, a Guarda, a inspetora Rosiane, se sentiu sensibilizada e acolheu o projeto que trouxe ao prefeito, ao secretário de Segurança Pública também do município, o sargento Mesquita, e que nós vimos com bons olhos. Nesse projeto, o foco é estimular a criança e o adolescente a praticar a sua cidadania, a exercer o seu papel como cidadão dentro da sua comunidade. para que ele se conscientize também, tenha consciência do seu papel, da forma como ele tem que agir, como é, o que é a moral, a ética e o que é o papel dele na sociedade. Isso...